A ERB tem um portfólio que é adequado ao mercado que nós atuamos, o mercado de autopeças, desde a linha leve e a linha pesada, e hoje a disponibilidade de estoque que eles têm também facilita muito a que a gente faça a comercialização dos produtos. Existe hoje um reconhecimento da marca, a ERB é um produto de qualidade, vem fazendo um trabalho já há alguns anos, e isso vem deixando cada vez mais consolidada a marca ERB no mercado. Acho que esse é o principal argumento que nós temos. Faz mais, acho que bem mais de 20 anos que eu conheço o Luiz, começamos distribuindo seus produtos em Brasília, e de onde uma parceria quem vem perdurando, tanto pela qualidade dos seus produtos, como também a pessoa que ele é. Agora juntando-se a ele e também a mim, os nossos filhos, que têm demonstrado e dado um sangue novo, de onde acreditamos, teremos aí construído muitos anos ainda de sucesso. A ERB Rolamentos, a vantagem é cobertura de linha, muitos itens que atendem ao mercado de importado, que eles lançam primeiro, eles chegam primeiro, e com qualidade e disponibilidade de produto, a gente acaba também saindo na frente no mercado. Música Eu me sinto muito orgulhoso de ser um grande parceiro da ERB, de muitos anos, antes de ser fundada, porque eu já tinha amizade com o Luiz, o Marcelinho, né? E depois entrou o Linaldo, também que acabou sendo um grande amigo. E vem, é uma empresa que vem se destacando muito no mercado, uma importadora aí com qualidade de mercadoria, variedade de rolamentos, cubo de rodas, e eu me sinto orgulhoso de ser parceiro. É um grande prazer a gente estar aqui, porque como a gente é parceiro, sempre estar junto, e é uma linha que nós trabalhamos com ela faz três anos, nós estamos juntos, e sempre que a gente vem vai visitar, né? Porque como nós somos parceiros, tem que estar sempre presente. E é uma linha muito boa, o rolamento, geralmente a gente compra toda a linha da ERB, pela qualidade que ela tem, e toda a vida que a gente vem, sempre estar junto. Às vezes eles vão, e todas as feiras nós estamos juntos, e é um rolamento de qualidade, né? Por isso nós somos parceiros e estamos totalmente juntos. A gente acredita no produto e estamos aí. Três anos, três anos de parceria, aí está tudo tranquilo. Só felicidade, né? Estamos bastante contentes com a presença dos nossos clientes, parceiros, amigos, colaboradores, e família que nos acompanha todos os dias, né? E isso é muito gratificante pra gente, isso é reconhecimento do nosso trabalho, né? E dizer que a ERB continua trabalhando pra atender nossos parceiros, nossos clientes, né? E atender melhor o mercado de reposição de peças. Uma feira de muita oportunidade, o Brasil inteiro veio nos prestigiar. Cara, a ERB é isso, simplicidade, humildade e muito trabalho, né? Acho que estando próximo do cliente, aproximando, trazendo novidade. A gente é isso, cara. Sempre com o pé no chão, estando próximo do cliente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente trabalha com o pessoal, com o Marcelinho, com o Linaldo e com o Luiz. Nós, há 13 anos, desde quando começaram, né? Então, a gente é cliente, um cliente de longas datas. E agora é a confirmação, né? Essa feira é a confirmação da marca, a firmeza da marca ERB. A gente tem 300, são 300 clientes que compram da Carbuel e estão juntos nessa parceria. Olha, foi maravilhoso, todo o pessoal que eu atendo, todo o varejo, toda a distribuição que eu atendo, foi maravilhoso atender todo esse pessoal, esse pessoal que me deu força desde o começo. Todos eles vieram, 100% dos meus clientes vieram aqui na feira. Muito obrigado para vocês, pela força que vocês estão dando para a gente aqui. Desde o começo, a parceria que nós temos com vocês, muito obrigado mesmo. Então, eles gostam, o formato da ERB é isso aqui, é alegria. A gente gosta de trazer todo mundo para cá, não é ficar aquele negócio tudo metódico, tudo parado. A gente gosta de agitar e é isso que eles gostam. E são tudo parceiros, amigos nossos mesmo. Realmente, para nós, a Automec 2017 foi excelente. Apesar do país estar passando por alguns problemas financeiros, mas nós brasileiros temos certezas e temos convicção que nós se recuperaremos e vamos dar a volta por cima, porque aqui Deus é brasileiro. E eu queria aproveitar e agradecer a presença de todo o Brasil, que vieram nos prestigiar e nos dar as suas presenças e luz. Muito obrigado. A ERB é sem palavras para dizer o tanto que ficou feliz com esse evento aqui, a Automec 2017. E em 2019, tentaremos procurar fazer melhor ainda, porque os nossos clientes e amigos merecem tudo de melhor. Muito obrigado, um bom ano a todos e vamos em frente. Obrigado. 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 Obrigado.